Quisera ser uma lágrima Para em teu olhar nascer Desliçar em tua face Em tua boca morrer De uma lágrima caída Nasceu a minha paixão De uma saudade perdida Morreu a minha ilusão As lágrimas quero ser Se um dia te vires chorar Para em teu rosto correr O lume do meu panar Horas tristes que passaram Eu as guardo sem rancor As migalhas que ficaram São reis do nosso amor E em meus sonhos bailaram Tuas lágrimas de medo As luzes se apagaram E a noite morreu mais cedo As lágrimas quero ser Se um dia te vires chorar Se um dia te vires chorar Para em teu rosto correr O lume do meu panar Horas tristes que passaram Eu as guardo sem rancor As migalhas que ficaram As migalhas que ficaram São restos do nosso amor E em meus sonhos bailaram Tuas lágrimas de medo As luzes se apagaram E a noite morreu A noite morreu mais cedo